Zeus, me dá essa maçã aqui, me dá a maçã, me dá a maçã, dá aqui a maçã, me dá a maçã, me dá essa maçã aqui rapaz, ó, ele não quer me dar a maçã, olha Luiz, ele não quer me dar, ele tá rosnando. Me dá essa maçã aqui Zeus, me dá aqui, eu quero essa maçã agora, me dá, me dá, me dá essa maçã aqui, me dá aqui a maçã agora, me dá, pega a maçã, me dá essa maçã, me dá. Você não come e não deixa a gente comer também, ó, me dá aqui, me dá, me dá a maçã aqui, ele não quer me dar a maçã, Luiz, ele não quer me dar, Luiz, ele não quer me dar, Luiz, me dá a maçã. Ai, tá ficando arrepiado, me dá a maçã, me dá a maçã, me dá a maçã, não quer me dar a maçã, Luiz, olha, não quer, não come, não deixa os outros comer e não devolve também não, olha lá, ó. Nossa Zeus, que bagunça que tá a sua cama Zeus, bagunceiro.